Cadê meu sonho? O pesadelo me tomou Cadê minha mãe? Ela me abandonou Com meu baio um viciado, crack e cocaína O pesadelo que demora, que nunca tem meia Queria uma televisão, uma camisa do timão Sem ter o que fazer, só lubrifico meu canhão Às vezes vento fita, às vezes vendo droga Às vezes tô na tranca, shape jegue é foda Eu quero novidade, dinheiro e poder As mina vagabunda, tudo querendo me ter Querendo que é meu, droga e bebê com 16 Pago bem, faço amor com rapariga Meu pai foi pro inferno, muita droga mata alguém Me fizeram muito mal, por que que eu vou fazer o bem? Bérbuda e me cediu o tênis que o banho me deu Foi roubado, mas é meu, cê tem o seu, eu tenho o meu Não tenho família, pouco sentimento Só amo meu cachorro e os outros Eu só lamento, ele não late pra mim Me espera na porta, não é comédia nem traíra Só ele me importa, ei Me diga quem é seu amigo Vai na vida contigo e te entrega pro inimigo Só trairagem nessa porra, pra mim a vida é assim Quando eu for temo, eu descanso, é só eu no cachorro sozinho Cadê meu sonho? Porque só tenho pesadelo Procurei o amor e encontrei um desespero Cadê meu sonho? Nada na vida, não importa Tem tem me rejeiteira, mas sempre fecharam as portas Cadê meu sonho? Porque só tenho pesadelo Procurei o amor e encontrei um desespero Cadê meu sonho? Nada na vida, não importa Tem tem me rejeiteira, mas sempre fecharam as portas Desde pequeno, revoltado, sem ninguém Do meu lado, psicólogo natural Pra mim é meu baseado Que tira minha ira e relaxa minha mente Que não deixa muitas vezes eu descarregar meu pente Não sinto falta do meu pai, muito menos da coroa Depois que for embora, agora tô de boa Não apanho mais, ninguém vai me bater Quem trisca a mão em mim, tá pedindo pra morrer Brinquedo nunca tive Cadê meu Playmobil? Um dia vou morar no Rio, adquiri o meu fuzil Viciar os playboys com a droga que matou meu pai Foda-se o mundo e os boy, eu quero é mais Dinheiro Pra mim montar o meu castelo Já pensou eu de Ferrari Comandando o meu império Com uma puta de olho azul Pagando pau pra mim Do Rio a Brasília viajando de jatim Mas não Realidade aqui é outra Olha o neguinho de touca Botando cano na boca Assaltando a padoca O mercadinho Daque eu nasci pra ser sofredor Essa foi a minha cena Cadê meu sonho? Porque só tenho pesadelo Procurei o amor e encontrei um desespero Cadê meu sonho? Nada na vida não me importa Tentem me regenerar Mas sempre fecharam as portas Cadê meu sonho? Porque só tenho pesadelo Procurei o amor e encontrei um desespero Cadê meu sonho? Nada na vida não me importa Tentem me regenerar Mas sempre fecharam as portas Tchau, tchau.